Vem correndo. Olha só isso. É muito bom. Olha. Ah não dá vontade de sair por aí. Olha que bonito. Começando mais uma live do Conde em ritmo indiano-asiático. Isso faz um bem danado gente. Vamos chegando, vamos chegando. Vamos escutar bem aí. Eu vou pegar você. O Conde vai te pegar. O Conde não vai te pegar. Eu vou pegar todo mundo aqui. Tô melhor hoje. Obrigado. O Conde melhorou. Deixa eu ver como é que tá esse YouTube aqui. Vai começar o bagulho. Cadê meu coraçãozinho? Hã? Tô esperando aqui coraçãozinho. Fortaleza. Saudações. Fátima Colares. É. Santa Tereza. Presente de Janeiro. Aí menino. Jorge Santos. Penoite menino. Oliveira, Minas Gerais. Essa música é maravilhosa Denise Inagem. Um beijo pra você. Mas manda coraçãozinho pra mim que eu preciso. Olha, é muito legal. Vou botar de novo. Eu vou ter que botar de novo aqui porque essa música é sensacional. Hoje vai ser a live regada, a música indiana e japonesa. Porque tem música japonesa aqui também. Sem direito autoral. Nem vem YouTube encher o meu saquinho depois que eu tô violando direito autoral. Olha que bonito. Lula. Lula. Lula, meu querido. Beijo pra você. Eu sei que você tá bem. Eu sei que você é um caboclo forte. Eu sei que você tá se exercitando aí. Eu sei que você tá abrindo um sorriso agora pra falar esse conde é maluco. É. É. Tô esperando, velho. Tô esperando você aqui. Pra gente conversar. Entendeu? Pra gente se abraçar. Pra gente fazer uma musiquinha. Tocar um pagodinho. Tamo preparando. Tamo preparando tudo isso. Agora eu sei o quanto você tá forte aí, meu querido. Eu sei disso. E eu fico muito feliz. E... A gente se emociona quando fala do Lula, né? Beijo. Lula. Música indiana. Vamos começar a rever. Que não é brincadeira, não. Vamos começar essa live do conde. Hoje eu tive a felicidade de trabalhar na edição do site Brasil. Brasil 247. Foi uma edição matinal muito intensa. Com... Com notícias. As notícias estão numa espécie de intermezzo, né? Eu tô sentindo... Eu tô sentindo... Tô sentindo aquele... Eu falei ontem pra vocês um marasmo, alguma coisa assim. Que tá anunciando alguma coisa muito mais forte pra acontecer. Porque é assim que são ciclos, né? São ciclos discursivos políticos. São ciclos acelerados. Nós estamos em meio ao caos político. E... De uns três dias pra cá... Dois dias, né? Dois dias, né? Existe uma... Um movimento do jornalismo chapa branca. Do jornalismo da imprensa tradicional. Do jornalismo covarde. De tentar dar uma... Um verniz de normalidade para o Brasil. Que é muito falso. E é uma vergonha muito grande. Ver a Folha de São Paulo. O Grupo Globo. Que é bilionário. Enfim. Não dá nem pra gente definir aqui. Tem a Rede Globo de televisão. Tem... Tem o jornal O Globo. Tem a época. Tem um monte de... Tem um monte de... De filial, né? Dessa máfia noticiosa. E o estado de São Paulo também. Todos eles comprando a tese assim. Que nem uns coelhinhos fofinhos de conto de fábula. Que o governo está pacificando a situação política. Tá pacificando... O escambau. Não tá pacificando nada. Como é que um... Um governo desequilibrado. Como é que um presidente... Um... 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 Um ser totalmente desequilibrado. Que posta pornografia no Twitter. Que faz apologia de torturador. Que quer comemorar a ditadura militar. Como que esse cara vai pacificar alguma coisa? Não vai. E eu sinto vergonha dessa imprensa. Que produz manchetes. Dizendo que o governo está pacificando a situação com o Maia. Não está pacificando nada. Eles estão é com medo. Eles estão é acuados. Eles perderam. O Maia emparedou o Bolsonaro. E a gente vai falar disso hoje. Ó. O Moise. O Conde é o pregador. Olha só. Hoje eu estava lavando roupa. Ó. Esse aqui é o pregador. Pregador. Claro. Tem que lavar minha roupa. Eu sou trabalhador. Eu sou trabalhador. E esse aqui é o neurônio do Conde. Ó. Deve fazer uma brincadeira semiótica aqui né. O pregador vai e morde o rato do neurônio. É? Não é bonitinho? Veja. É o neurônio. Ó. Tem esse e tem esse aqui. São os meus dois neurônios. O pregador vai lá e pega o neurônio. Agora de falar besteira vamos fazer a resenha. Ó. Antes de começar. Eu tô falando alto. Tô gritando. Tô falando alto. Desculpa. Mas é que eu não consigo não falar alto. Desculpa. É. Eu quero mandar um abraço pro Adalberto Melo Conde. Não sei. Adalberto Melo né. Melo. Aí ele tá pedindo pra eu lembrar. Mandar um alô pra cidade dele. Araruna. Na Paraíba. Um beijo para Araruna na Paraíba. Prestígio total. Fico muito feliz de ter essa audiência aí no Nordeste. Vou falar do Nordeste hoje. Porque tem um dado importante pra dividir com vocês. É. E eu queria dizer o seguinte. É. Eu. 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 A Live. Consagrou esse horário. 19 horas todos os dias. Tem gente que assiste da Europa. Que já tá quase meia noite lá. O pessoal. Pô. É que legal que é 19 horas. Que dá pra assistir ainda. Antes de dormir e tal. Vou dormir com o Conde e tal. É. É. É um horário que funciona bem. Assim. Para as pessoas. Para os brasileiros que estão no exterior. Ah. Acho que pra todo mundo aqui também trabalha. Enfim. É um horário meio. Meio mágico assim. Ah. E aí que eu vou fazer o seguinte. Eu vou. Eu sempre vou abrir o link. Uns 15 minutos antes. E quem chegar primeiro. Quem chegar e já começar a comentar ali. Que é o momento que eu tô finalizando aqui. O roteiro da Live. É. Aí vai. Vai ter o privilégio. Eu vou falar. Vou. Vou mencionar aqui. Então. Muito obrigado por vocês que chegaram aqui. Para esperar o início da Live do Conde. É. Satisfação muito grande. Vamos começar. Conde grita muito. É bom. É bom gritar. Você sabe que. É. É. Você. Uma coisa que sempre me ajudou muito. A você colocar para fora os fantasmas. É cantar né. Cantar. Cantar rock. Cantar por exemplo. Cassia Heller. É maravilhoso. Canta Cassia Heller. Tem que soltar realmente a garganta. E é importante você soltar essa. Você produzir essa potência vocal. É. Porque isso te deixa menos suscetível a intimidações. Evidentemente não é para sair levantando a voz para todo mundo aí. Mas quem é pai. Né. Quem é pai. Quem é mãe. Né. Sabe. Como é que é educar um filho. Sabe. Como é que às vezes tem que ser. É. Esse tipo de situação. Situação de você criar né. Trazer para o mundo simbólico. E trazer esse efeito da potência. É. Que às vezes é importante. Evidentemente não sempre. O governo tenta. É. Muitas vezes o Bolsonaro. O bolsonarismo. Militarismo. Esse pessoal aí. Né. Esse militarismo. Esse simulacro de militarismo. Que tem por aí. Que eu acho que é um militarismo fake. Acho que a maioria. É. Das forças armadas brasileiras. Né. Se você pegar os soldados. Os cabos. Não esses que o. Que o. Que o Eduardo Bolsonaro menciona. Para fechar o STF. Mas é gente trabalhadora. É gente que ganha pouco. Né. Então é gente que sabe o que que é. A dificuldade da vida. E. E. E não vai ser. Um playboyzinho do inferno. Para ficar falando merda por aí. Em tudo que é lugar. Né. E aderindo ao bolsonarismo. Então. Eu acho que a gente vai superar esse momento. É. Mas o que eu quero dizer. É que. É. Essa. 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 Essa potência. Quer dizer. A voz do Lula. Por exemplo. Aquela voz rouca que chega. E né. O Boulos. O Boulos também tem muita potência. É. Física. Né. Essa coisa de falar. De gritar. Isso é. É. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Do discurso. Nós temos de utilizar os instrumentos que nós temos a mão. Não usar com essa força. É. 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 Violenta. Não. Não a violência. Né. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? É. Porque o governo não tem. Não tem voz. O Bolsonaro. A voz dele é. 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 Uma minhoquinha. Assim. O Sérgio Moro. Coitado. Eu já indiquei. Falei para ele. Numa foneaudióloga. Ele não aceitou meu conselho. Então. Ele que fique lá. Com aquela vozinha dele. Lá. Vamos fazer um projeto anticrime. Do Brasil. Sem preconceito com a voz fina. Mas. É uma coisa que. Veja. Você tem elementos simbólicos ali. Funcionando o tempo todo. Então. Bolsonaro também não tem. Não tem essa imposição. Que é a imposição do caráter. Na verdade. Quando você se coloca. Né. Um professor. Professor sabe. Dentro da sala de aula. Ele não pode se intimidar. Né. Eu acho que é uma. Uma questão de não intimidação. Deixa eu ver aqui o. O Facebook. Porque está dando um sinalzinho aqui. Agora está tudo bem. Então. Sinal de não intimidação. Então. É bom gritar. É bom. Você. É uma catarse. Você se liberta. É. Quando a gente. Quando a gente está assim. É. Essa vida social. Que é muito limitada. É muito bem comportadinha. Você fica sem. Sem condições de gritar. Mas. Eu grito. Na minha casa. E. Eu não tenho nenhum problema. É bom soltar. Às vezes. É só fingir que está cantando ópera. Finge. Que está cantando ópera. E ninguém vai encher o seu saco. É. Um lugar bom também para cantar. Dentro do carro. Você está sozinho. Viajando. Fazendo alguma coisa assim. Então. Ninguém vai te ouvindo no carro. Você não vai incomodar ninguém. E aí. Você pode gritar à vontade. Deixa eu botar mais uma música aqui. Para a gente. Ó. Está rolando aqui uma música indiana. Aí. Eu quero que vocês falem para mim assim né. Para de enrolar. Conde. Fala logo. Dá o papo. Eu vou dar o papo. Eu vou dar o papo. Vocês estão prontos? Estão sentados? Vamos lá. Sem enrolação então, vamos direto ao assunto Maia Emparedou Bolsonaro Bolsonaro A minha leitura é que ele se sentiu fraco E hoje Ele lançou esse discurso de pacificação Fraudulento É um discurso de quem está acuado De quem perdeu Ele perdeu Ele quis levar o Maia na base da agressão Na base do tweet, na base da agressão digital Das milícias digitais bolsonaristas Não conseguiu O Maia mostrou que é forte Rodrigo Maia Cresceu Alguns lances aí Nesses três últimos dias Cresceu demais Como eu sempre digo, quer dizer, perto do Bolsonaro Qualquer Protozoário do inferno Vai ficar gigantesco Uma pessoa assim Vai virar um ser de grande estatura Então o Maia Acho que ele sentiu isso Ele aproveitou Esse momento Teve de se impor Porque começou a sentir O Maia começou a se sentir intimidado O Sérgio Moro e o Bolsonaro Começaram a tratar o Maia Como um moleque de recado O presidente da Câmara Vai deixar O presidente da República E o ministro pé-de-chinelo O tratar O tratar Como Como o menino de recado Não vai, né? Não deixou Não deixou Acho que nós Temos de reconhecer Que o Rodrigo Maia Foi bastante Digno Nesse momento De não deixar Esses Prósteres do fascismo Lhe acuarem O rabicho E agora nós vamos ver O que vai acontecer Maia forte Bolsonaro e Moro fracos O Moro até fez questão De tirar uma fotozinha Jantando com O O Maia Agora foi puxar o saco do Maia Foi pra baixo Da saia do Maia, né? Com a Joyce Hasselman Junta ali, né? Tentando fazer O pessoal conversar, né? Esse pessoal não conversa, né? O Moro não sabe Não sabe o que é política, né? Não sabe absolutamente nada Ela deixou Acho que patrocinou O encontro dos dois Mas o Maia Tava bem longe Com uma cara de nojo Tá? Com todo respeito Tava assim, né? O Maia tava assim, né? Sérgio Moro Quem ninguém merece Sérgio Moro Tá? Já E a imprensa Vai ajudando A imprensa É impressionante, gente É uma coisa assim Que a gente realmente Já tem pesquisa Sobre isso, né? Se vocês forem No Na biblioteca virtual Da Unicamp Na área de linguística Na área também É, mais na área de linguística Porque são estudos do discurso Vocês vão encontrar Análise do discurso do Lula Do FHC Vocês vão encontrar Um monte de coisa Ali Relativas à política Na ciência política também Você encontra Na USP também Você encontra muita coisa assim Na biblioteca virtual É só pesquisar Na medida do possível Eu vou começar A desovar essas pesquisas Aqui pra vocês Porque eu acho Que é muito importante A gente ter Um parecer técnico Da linguagem política Do que Do que a linguagem Política é capaz E de saber De como tudo Se resolve ali Né? Tudo se resolve No campo da linguagem Claro que você tem aí Pressões que são Pressões empresariais Pressões do mercado Mas tudo isso também Se dá através da linguagem O mercado Não pressiona o Bolsonaro Com um chuchador De lareira Com atiçador de lareira Ele pressiona o Bolsonaro Com linguagem Ele pressiona com recados Ele pressiona com estatísticas Com sinalizações Com fraudes Com muita fake news Né? Que a imprensa tradicional Publica muita fake news Eu vou dizer uma hoje Pra vocês aqui também Na verdade não é bem Uma fake news Mas é uma É uma manipulação De dados Pra induzir Uma votação no Senado Então eu vou dizer Que tem a ver Com a questão Do orçamento Impositivo Que foi o drible da vaca Que o Rodrigo Maia Deu no governo E aí a gente A gente consegue perceber Como o Rodrigo Maia Tá Como ele venceu Esse embate Completamente Quer dizer É aquele sistema O Brasil Gente Quando a Dilma Tava na presidência Muitos analistas Da imprensa tradicional Já diziam E enchiam a boca Pra dizer isso Na Globo News Muito Merval Pessoal falou Miriam Leitão A dar com pau Sobre isso Que o Brasil Na prática Já era um país Parlamentarista Né? Que o presidente Na época Eduardo Cunha Tinha mais poder Que a Dilma Rousseff Realmente tinha Pra conduzir O país Nós não podemos negar isso O Eduardo Cunha Travou o país Pela infantilidade Dele próprio E do senhor Aécio Neves Que não soube perder Vou falar sobre Essa questão De saber perder Hoje também Tá? Pra vocês Tá tudo bem aí? Vocês estão me acompanhando? Posso continuar? Vai lá, hein? Me cobre aqui Eu preciso abrir o YouTube também Porque eu fico monitorando tudo E o YouTube Tá bem aqui Na minha frente também O meu gorro é laranja O meu gorro é laranja Em homenagem ao Queiroz Né? Cadê o Queiroz? Olha o gorro laranja Do Conde aqui Cadê o Queiroz? Então agora Eu tô monitorando Botei o YouTube Na minha frente Então quem mandar aqui Mensagens Eu vou tentar ver Na medida do possível Daqui a pouco Eu faço uma rodada De leitura Pra vocês Bolsominos desapareceram O Leandro Fortes Acabou de subir um artigo No Brasil 247 Dizendo assim Os bolsominos desapareceram Sumiram Escafederam-se Não aparecem mais Na minha live aqui Lembra como eles apareciam aqui? Eles apareciam todos Pimpões aqui, né? Lula ladrão Lula tá preso babaca B17 Falando aquelas coisas Que só eles sabem falar Que são só aquelas três palavras Aquelas três frases só Que eles vivem Em função do Lula Evidentemente, né? E do Bozo, né? Do Bolsonaro e tal É aquela coisa assim Realmente muito triste Sumiram Devem estar Devem estar ali Se corroendo Lambendo Alguma ferida Você se lembra como era? Tinha uma fragilidade muito grande O governo Dilma Nesse sentido De ficar sequestrado Pelo Congresso Pelo Eduardo Cunha Isso está se repetindo, queridos Só que agora Só que agora Só que agora O vilão O vilão Maior Inimigo Da civilização É quem está na cadeira Da presidência da república Que é o senhor Jair Bolsonaro E todos os seus ministros Ó, pra você ter uma ideia Do nível Do nível Do ministério O Ernesto Araújo Falou hoje Que o nazismo É de esquerda Né? Mais uma vez Então eu vou tocar Nesse assunto Mais adiante Porque São enunciados São Blefes Que são lançados Justamente Pra barrar O verdadeiro debate Que o Brasil Precisa fazer A respeito Das políticas públicas E da sua E do seu destino Enquanto nação Então o Ernesto Araújo Solta um negócio desse Vira polêmica Porque é uma grande Bobagem Uma besteira Uma estupidez Sem Medida Mas cumpre o papel De ocupar o lugar Na discussão Que vai se desenrolando Por aí Mas esse protocolo Eu já disse antes E repito agora Ele está se enfraquecendo Tanto que você não viu Mais o Bolsonaro Parou de tuitar Esses dias Parou Foi muito criticado Deve ter tuitado Alguma besteira Mas ninguém Deu bola Não teve repercussão Acho que deve ser Nem sei o que aconteceu Eu não fico monitorando O tweet O twitter do Bolsonaro Mas nós não tivemos Notícias de tweet Do Bolsonaro Nesses dias Então Evidentemente Ele sente também Que As milícias digitais Do bolsonarismo Elas estão ficando Cada vez mais Enfraquecidas Porque o Carlos Bolsonaro Tente se preocupar Com outras coisas também E há demais O governo começou Querido Não está mais em campanha Então já fica mais difícil De você mobilizar as pessoas Em prol de alguma causa Você vai trabalhar Em prol da causa do governo Agora nunca fizeram isso Nem nós da esquerda Fizemos isso Quando nós tínhamos aí Um governo democrático Soberano Legítimo Genuíno No Brasil Da Dilma Rousseff Nós acabamos Por deixar Isso é uma autocrítica Que ela fosse destituída Por um bando de ladrões Isso Fartamente Largamente Amplamente Reconhecido hoje Pelo mundo todo Não é só por nós Da esquerda aqui no Brasil Todo Até o Michel Temer Que é um dos próprios Conspiradores E traidores da pátria Ele mesmo reconhece Que a Dilma Era uma pessoa honesta Etc Etc Então Inverteu-se a situação Mais Essa estrutura De que o presidente Da casa Do congresso Da câmara federal Não é o presidente do congresso O presidente da câmara Que é o Rodrigo Maia Tem mais poder Que o Bolsonaro E o Moro E o Paulo Guedes juntos Isso Político Ainda mais Com Um Bolsonaro Que tem preconceito Com a política Não sabe fazer política Ele tem Deficiência Grave Hoje eu conversei Com um grande Psicanalista Marcelo Veras Recomendo Essa entrevista Foi no Giro das 11 Na TV 247 Foi às 11 da manhã Ela está no cardápio Da TV 247 É só você ir lá No Youtube E tal O vídeo fica disponível O tempo todo E Ele classificou O Bolsonaro Como um débil mental Né Assim Com todo respeito Também Aos débeis mentais Mas Ele fez uma Diferenciação Entre o Trump E o Bolsonaro Porque o Trump Tem uma pegada Mais prepotente Ele tem É muito ignorante Também Mas ele é um cara Que conquistou Uma fortuna Gigantesca Bilionário Está na terra Da prosperidade A terra da riqueza Os donos do mundo Os imperialistas É branco Branco Não sei Acho que ele não tem Olhos azuis Mas tem aquele cabelinho De ninho de pomba bêbada O cabelo O cabelo do Trump É ninho de pomba bêbada Aquele cabelo Meio amarelo Dele lá É Veja O Trump É uma outra história Ele pode twittar E tal Mas ele é do partido Do partido republicano Ele tem Ele tem Outras ligações E outras relações Com a cultura E a sociedade Americana O Bolsonaro Não tem relação Com cultura E sociedade Nenhuma Ele é um ponto Totalmente fora da curva No mau sentido E no caso Ele não tem Proficiência Para articular Ele tem preconceito Contra a articulação Ele tem preconceito Contra a interlocução E fica E fica Debilitado No sentido Discursivo Ideológico Ganhou Espaço político Em função De muitos outros problemas Em função De uma negatividade De uma negatividade Política Que assolou o Brasil Agora O que é interessante Que ele diz isso O Marcelo Veras Me falou o seguinte Se o Quando E ele cita Lacan Para falar isso Um débil Mental Com poder Vira um canalha Vira um canalha Então Depois de Michel Temer Célebre canalha Da nossa história Nós temos Um débil Agora Que também Se transforma Num canalha Que é O Bolsonaro Por quê? Não tem nenhum Princípio moral Embora fale De moralismo O tempo todo São aqueles Moralistas Sem moral Que ficaram Conhecidos também Pela perseguição Ao PT Ao Lula E a Dilma Rousseff Então Nós estamos Nesse quadro Em que Rodrigo Maia Deu um drible Da vaca Nesses Próceres Do fascismo Do governo No Bolsonaro E agora Nós vamos ver Como é Que vai ficar Essa correlação De forças É Vamos 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 Láguinha Da dissença Live No Conde Vocês estão Curtindo a live Do Conde Aqui ao vivo Pelo canal Do Conde Inscreva-se No canal Siga-me No Facebook Vamos lá Eu queria Antes de falar Algumas coisas Mais estruturais Teóricas Que eu curto Vocês sabem disso Eu quero Dar umas notícias Curtinhas pra vocês Porque elas Representam Também Representam Esse clima Que tomou conta Do Brasil Agora que nós temos De analisar Estruturalmente Mas também Pontualmente Eu vou ler Alguns comentários Aqui de vocês Antes de continuar Só pra gente Fazer uma sinergia Bacana Cíntia Chain Tá dizendo aqui Foi maravilhosa Entrevista com o Marcelo Eu adorei também Cíntia Foi muito legal Vou ver de novo Porque ele diz Coisas ali Cirúrgicas Ele diz uma coisa Que o Lula Vai curtir Ele disse assim Que É O Lula É Fala dessa coisa Da serpente Da jararaca Ele é a jararaca E tudo mais Jararaca Tá viva E tal Ele fala dessa coisa Da serpente De ser picado Pela serpente Não de ser picado Pela serpente Mas De se aproximar E ele diz assim O Lula Ele não só Cita a serpente Mas como ele conversa Ele foi lá e conversa Porque o Lula É essa coisa Ele não tem preconceito Com nenhum segmento É isso que enlouquece As pessoas no Brasil Porque as pessoas Querem segregar Elas querem Elas querem empurrar Os outros Para o precipício O inimigo O adversário O Lula não O Lula respeita o adversário Isso que é a essência Da democracia Eu posso não concordar Com você Mas eu preciso Conversar com você É isso que as pessoas Não entendem E você vê agora O descaramento Da imprensa Que é o seguinte Eles A imprensa agora Tá Tá Elogiando Esse Falso movimento De pacificação Do Bolsonaro Com o Rodrigo Maia Ou de dois poderes Se você quiser Venham comigo E entendam O que eu tô dizendo Se fosse O Lula Ou a Dilma Ou a Glaze Como que eles chamariam Essa pacificação Chamariam de Toma-la da cá Então a gente percebe Como o discurso Como Como a linguagem Por ela ser infinita E se desdobrar Ao infinito Como ela Define A leitura E a interpretação Do momento do país Quer dizer Quando a Dilma Rousseff Queria Pacificar A situação Com o Eduardo Cunha Era fisiologismo Agora que o Bolsonaro Quer Pacificar Com o Rodrigo Maia É pacificação Veja Esse é um embate político Essa é a política A política É você saber Usar as palavras Em seu favor É você Traduzir a realidade Para uma dimensão A dimensão simbólica E dessa dimensão Fazer o seu substrato Político Ninguém melhor No Brasil Sabe fazer isso Como o Lula O Lula é o melhor De todos Para fazer isso É o mais proficiente É o mais competente É um assombro Agora A imprensa Também faz isso Também distorce Contorce Ao seu Ao seu Digamos Bel prazer As ações E movimentações Políticas Só que ali É um movimento Mais Espontâneo Não tem um cérebro Funcionando ali Isso eu posso dizer Para vocês Isso tem a ver Com a teoria Do discurso Da qual eu sou filiado Que a análise do discurso Francesa É uma coisa mais espontânea Você não tem Você não tem um sujeito Operando na imprensa Dizendo assim Não, fala pacificação É uma coisa espontânea Porque eles representam O mercado Furiosamente Eles são contra o povo Não existe essa 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 quimera Né Essa Esse delírio De que o jornalismo É transparente Essa coisa Isso ninguém acredita mais Eu não preciso ficar repetindo Aqui para vocês Mas Eles Eles ainda Estão nessa pegada Né Se você Falar com o Merval Pereira E perguntar para ele Se o jornalismo É técnico E transparente Ele vai falar que é Entendeu Se chamar ele Para dar uma palestra Né Pagar uma palestra Para ele Para ele explicar Esse negócio Ele vai dar Essa explicação Fajuta Para você Então é importante A gente se vacinar Contra isso E por isso Que o Lula É preso Porque o cara É impossível Ele é a grande Ele é o grande Antídoto Para essa Para essa Distorção Permanente Dos veículos De comunicação Alinhados com o poder Em Produzir uma Realidade política Que na verdade Não existe Eles Deturparam A realidade política Do tempo Da Dilma Rousseff E do Lula Mas não tiveram Força Para impedir Aquilo que Lula E Dilma Construíram Coordenaram Enquanto presidentes Da República Coordenaram No Brasil Enquanto governança Porque muita gente Trabalhou Tereza Campelo Se você pegar Todo o Ministério Lula Eleonora Menicuti Que deu uma entrevista Hoje para a TV 247 Gente muito competente O Celso Amorim Jacques Wagner Teve uma pletora De políticos Que jamais Se negaram A conversar A negociar Ou articular Mesmo com o inimigo E é por isso Mesmo com o adversário E é por isso Que eles se tornaram Tão fortes Tão indestrutíveis E não perdiam eleições Esse é o ponto Que é um ponto Também que eu tratei Hoje com o psicanalista Marcelo Velas Saber perder É uma coisa Fundamental Para a democracia Saber perder E saber negociar Com o seu adversário Político Porque Você quando Você reconhece Uma derrota Mesmo que ela tenha sido Em circunstâncias Não muito claras Você fortalece O princípio democrático Do país Você dá o exemplo Para a população brasileira O Lula Deu três grandes Exemplos Maravilhosos Para todos nós Ele nos mostrou Que é preciso Saber perder Ele perdeu Três vezes Isso é muito É muito importante É um precedente Muito sério Para a cultura E para o caráter Do brasileiro E isso foi semeado Isso está consolidado Na nossa cultura Sabe por quê? Eu vou explicar por quê Mas eu vou tomar uma água Antes Porque eu estou roco Tudo bem com vocês Cadê minha música? Cadê? Cadê? Deixa eu botar aquela música De novo Porque aquela É sensacional Olha só Ó Eu serei Mas olha quantos remédios Eu estou tomando O Kondi ficou doente É muito remédio Você fica até azedo Hum Estou tomando esses remédios Gotei remédios Gosto de remédios Gotei remédio Não A gente até comentou isso também Hoje na conversa Com o Marcelo Veras A medicalização Essa coisa da medicalização Nas políticas de saúde pública Tudo muito importante O que eu ia falar Para vocês mesmo? Qual seria o meu tema agora? Bom Eu quero ler mais um pouquinho Os comentários aqui Do YouTube de vocês Olha só Robson Arantes A Odebrecht Patrocinou 10 palestras Do Lula do exterior Com cachês entre 500 mil e 1 bilhão Por mera coincidência Elas aconteceram nos países Onde já tocou o óbvio Escudiram bem Ah, você está criticando o Lula, querido? Desculpa, mas aqui não dá não, viu? Não é um bolsominion Mas, enfim Querido O Lula é a pessoa Foi o... Quando ele deixou o governo Ele era a pessoa que Mais valorizada no mundo inteiro Para ser ouvida No mundo todo Uma palestra dele valia Ela foi uma das mais Junto com a do Bill Clinton, né? Palestra realmente Que não é qualquer coisa Não é qualquer coisa Tudo foi pago legalmente Com declaração de imposto de renda Tudo Tudo dentro da mais perfeita legalidade A... A ação contra ele Não tem nada a ver com isso Eu nem sei porque eu estou respondendo a você Porque você parece bem burrinho, né? Mas Já que eu comecei a ler o seu comentário Robson Arantes Eu tenho de terminar Né? Tenho de terminar isso Eu acho que você devia estar mais preocupado Com a situação agora do país Do que ficar Remando no passado Numa situação Que realmente É... Você não tem condições De avaliar isso, né? A injustiça que é cometida Pelo Lula Com o Lula É muito grande, né? Uma das coisas que mais me comove Nessa perseguição ao Lula Nesse lofer impiedoso É que ele ganhou muitos presentes Enquanto presidente da república Muitos presentes E A legislação brasileira Diz que o presidente Enquanto pessoa física É que tem que cuidar do acervo Depois que deixa a presidência Você cuidar de... Acho que são mais de seis containers De cadeiras Livros Abajures Medalhas Troféus Que ele ganhou De gente que Admirava o Lula No mundo inteiro Que admira o Lula Até hoje Chefes de Estado E isso se tornou Na verdade O Lula até brinca Chama aquilo de tranqueira Porque é uma coisa Realmente Isso deveria ir para um museu Deveria Deveria ficar em Brasília Tá certo? Não é uma coisa Para a pessoa física do Lula cuidar Porque não tem condição De cuidar disso É uma coisa impressionante Acabei perdendo tempo Com esse bolsominion Do inferno Aqui que apareceu Na minha live Para falar esse tipo de coisa Vai embora Sai daqui Vai lá para o inferno Para o raio que eu te parta Para a live Daqueles meninos malucos Ah, sai daqui Horrível Miliciano Olha só Eu vou tentar ler Porque tem os mais longos Aqui a gente lê Conde, imagina O palhaço dando palestra Pelo mundo Imagina o Bolsonaro O Bolsonaro não consegue Dar nenhuma ordem Como é que ele vai dar palestra? Lamentável Bom, deixa eu recobrar o raciocínio E continuar A nossa reflexão aqui Eu estava falando Do saber perder Acho que o saber perder É um processo importante E o Lula soube fazer isso Soube mostrar Para a população brasileira O que é perder Foi muito importante isso Eu, sinceramente Eu sou daqueles que não acredita Que o PT não estava pronto Para ser governo em 1989 Quase todo PT acredita nisso Inclusive o próprio Lula Agora Se o Lula tivesse ganho em 89 Em vez do Collor Eu acho que nós teríamos abreviado A nossa paralisia política Em muitos anos Acho que o Brasil seria muito melhor hoje Muito melhor O Lula disse que o PT não estava pronto E tal É complicado você falar depois Falar depois é fácil Mas essa dor eu tenho Porque ver o Collor Assumir o país Naquelas condições Daquela maneira Criminosa Chantagem Muita chantagem em jogo Usando a família do Lula Como sempre se usou Na história das eleições aqui no Brasil A história pessoal do Lula A privacidade do Lula Para atacar o Lula com mentiras Foi muito difícil Mas teve esse efeito pedagógico Teve esse efeito Que de uma certa maneira Foi virtuoso para o Brasil Por quê? O Lula reconheceu Quando você reconhece a derrota Querido Tem uma coisa muito importante Você joga uma pressão no vencedor Você joga uma responsabilidade para ele Você traz ele para o mundo real Você ganhou uma eleição Agora governa É isso Por isso que o Haddad Não judicializou E nem problematizou Essa derrota Que evidentemente é Super discutível Que teve o Bolsonaro Por quê? Quando você reconhece a derrota Você complica a vida do teu adversário Que se é um adversário fraco Como o Bolsonaro Politicamente fraco Quer dizer Ele está na cadeira que queima Na cadeira da presidência Não está sabendo fazer Absolutamente nada São só blefes São só recuos Agora ele está acuado Porque sentiu Que o Rodrigo Maia É mais poderoso do que ele E eu acho que é essa retomada Que eu quero dar para vocês Aqui para encaminhar Outros pequenos temas Então Rodrigo Maia Vamos lembrar O Eduardo Bolsonaro Foi poderoso Ele definiu O que está acontecendo Com o Brasil agora Aceitando o processo de impeachment Fazendo pautas bombas Não votando nenhuma matéria Não colocando para votar Nenhuma matéria Do governo Dilma E dificultou Se o Maia quiser fazer isso Ele faz Então o Maia Tem que ser tratado assim A pandeló Não é aquela expressão da vovó Tem que tratar o Maia a pandeló O Moro Aquela história do Moro pressionar Aprender o Moreira Franco Para dar um colabrinco No Rodrigo Maia Não funcionou muito bem não Não deu certo Fracassou Olha só Bom Então vamos fazer Pequenas pílulas agora Para vocês Para a gente também Não cansar muito a ideia Eu quero ser um pouco Mais generoso E organizado Com vocês Que acompanham a live do Conde Afinal de contas Vocês também são filhos de Deus Não precisam ficar só Aceitando a digressão Do Conde aqui Eu quero retomar Retomar Algumas Partes da entrevista Que eu fiz com o Marcelo Veras Porque realmente Foi muito Foi densa Ele disse que Trump e Bolsonaro Eles representam Uma espécie de volta Ao falocentrismo E ele falou uma coisa Muito bonita Que assim O Lula Ele não é Ele Não é falocêntrico Ele não resolve as coisas Na base do Porrete Em nenhum momento Da vida dele Essa coisa do sindicato Realmente foi uma escola Espetacular Nós não podemos Subestimar Esse 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 fenômeno Do sindicalismo Brasileiro Dos anos 70 e 80 Que Que possibilitou A emergência De uma figura De uma personagem Como o Lula Porque Essa dimensão Da negociação Que fez do Lula Em grande medida Esse monstro político Esse animal político Que conversa com todos os lados E que sabe negociar E que é transparente Que inspira confiança Nos lados Esse ponto E esse ponto O Marcelo Veras Destacou bastante bem Não tem o princípio Falocêntrico no Lula O que é o princípio falocêntrico? É o princípio do Porrete É o princípio masculino Aquela coisa assim Eu falo Eu arrebento Eu mando Não E a força do PT E do Lula Decorre justamente disso Na minha visão Decorre dessa capacidade Imensa De Serem De 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 transpirar Em democracia O tempo todo Como? Negociando Conversando Você imagina Que o PT Tem nove tendências Dentro do Parece que até mais A Gleise Rothman Me falou assim Não, tem mais que nove Dentro do partido Que disputam o espaço Democraticamente Então isso é É pedagógico É uma lição Além de ser uma força política Também é uma força Nesse sentido cultural Né? É uma força de Iniciação No mundo do debate público É É um partido Que promove A discussão Que promove A interlocução Ao contrário do Do bolsonarismo E desse E do trumpismo Também Em grande medida Que quer conquistar as coisas Na base da força Então Mas E aí E nós chegamos também Ali nessa conversa Com o Marcelo Veras Numa questão Que é o feminino Né? É a mulher Então A mulher vinha ganhando Espaço no Brasil Democrático É Muito Com muita força O Lula percebeu isso O Lula sentiu isso O Lula tem muito De mulher Dentro dele Acho que Sobretudo pela formação Que ele tem De caráter Que veio da mãe dele Da dona Lindu Então ele tem Essa Essa verve Feminina Dentro dele também Lute como uma mulher Como diz a Manuela Né? E aí Tudo isso direcionou Para que a Dilma Rousseff Fosse A candidata Do PT Em 2010 E seguisse o projeto Que vinha sendo desenvolvido Com muito sucesso Porque o Lula saiu do governo Com 90% A precisão de aprovação popular Né? É Depois do Bolsa Família De ser De 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 A mulher controlar o cartão Né? O cartão Que dava o direito A ter Uma Um auxílio mensal Se o teu filho fosse vacinado E se estivesse na escola E se não faltasse a escola Que é muito importante O que só uma mãe pode fazer É Eu sou pai Eu sempre cuidei muito bem Do meu filho Mas eu sei Que a situação É Social É E em escala É diferente Porque é cultural Você tem uma cultura machista Que o homem não cuida de nada É a mulher que cuida de tudo da casa Que faz comida Que faz jornada dupla É Cuida do filho E Enfim Não tem direito a A nenhum tipo de lazer É o E o homem vai beber Vai jogar bilhar Né? Evidentemente Esse protocolo foi pensado De maneira muito inteligente E produziu esse fenômeno Que foi tirar 40 milhões De pessoas da pobreza Que já voltaram pra pobreza Basicamente, né? Acho que Não as 40 milhões Mas em grande medida O país empobreceu demais Depois do golpe Foi muito rápido É uma coisa impressionante É uma coisa impressionante População de rua Nós temos questões hoje De população de rua De fome no Brasil Que a gente tinha extinguido isso Nos governos democráticos Lula e Dilma E nós estamos retrocedendo a isso Quer dizer Nós vamos ter que fazer tudo de novo Tudo de novo Agora Você acha que a gente se intimida com isso? Você acha que o segmento democrático Vai se intimidar De ter que construir uma coisa Tudo de novo? Não É assim que a história funciona É assim que as coisas funcionam Nós vamos ter que negociar de novo Vamos ter que construir E tentar construir De maneira mais sólida Dessa próxima vez Construir a democracia De maneira mais sólida Da próxima vez Deixa eu subir a música Mais uma vez aqui Pra eu recobrar a minha O meu fôlego Da César Bom E aí Acho que o arremate Dessa conversa Que eu tive com o Marcelo Velas Eu quero trazer pra vocês aqui É muito sensacional Vem comigo agora Agora, agora, agora Agora é sério Agora é muito sério Você pensar Que Esse segmento Que foi semeado Com muita Civilidade Espírito democrático Que é o PT Que é a esquerda brasileira Democrática Nós tivemos 50% Basicamente O Haddad teve 45% O Bolsonaro 55% Mas hoje Isso já está totalmente diferente Evidentemente O Bolsonaro A popularidade dele Caiu no Lodaçal Já está uma coisa Já é recorde De queda de popularidade Mas O que é interessante É você pensar Da sanidade O Marcelo Velas Não usou essa palavra Mas ele disse É muito Reconfortante Você imaginar Por exemplo A votação do Nordeste O que Vocês que estão me assistindo aí Que são da Paraíba Da Bahia De Pernambuco Rio Grande do Norte A maravilha Que é imaginar Sempre que eu penso No Nordeste Eu tenho Um sentimento De esperança Muito forte Renovado Em geral Eu não perco Esse sentimento Nunca Mesmo morando No estado Aqui no Tucanistão Essa vergonha Administrada Pelo João Dória É um vexame Para mim Ter de admitir Esse tipo de coisa Mas Quando a gente Pensa no Nordeste Quer dizer Dos 70% Dos votos Para o Fernando Haddad E não é um voto Partidarizado Não foi um voto Partidarizado Isso Foi um voto Pela civilização Foi um voto Que foi Direcionado Para Fazer o país Voltar um pouco Nos trilhos Da democracia Que foi Estuprada Pelo Michel Temer E pelo PSDB Pelo Aécio Neves Pelo Eduardo Cunha Todos esses atores Do golpe Queridos Que estão me assistindo Nesse momento Todos eles Estão definhando Estão indo presos O Eduardo Cunha Está preso O Aécio Neves Talvez não demore muito Para ter algum problema Embora ele tenha As costas quentes E tenha lá O seu habeas corpus Sempre garantido Pelo Gilmar Mendes Também é uma coisa Meio vergonhosa Mas o Temer Foi preso Foi solto Também Nessa situação Que também Envergonha demais A justiça brasileira Primeiro porque Prende com atraso Segundo porque Prende justamente Sem ter condições Técnicas Para isso O despacho Do Bretas Foi uma vergonha Quer dizer Uma avacalhação Generalizada Que promove O descrédito Muito forte De todo o corpo social Todo o corpo institucional Brasileiro Eu acho Que nós temos De virar esse jogo Eu acho Que nesses Termos O Rodrigo Maia Ele é Um vetor Importante Porque ele Não se curvou A servir De menino Recado Do bolsonarismo Então Só para Arrematar Esse tema Muito bacana Você pensar Que a sociedade Brasileira Na verdade Não está doente Existe muito Pessimismo Residual Por aí Mas ela não está doente Ela mostrou A sua força Mais uma vez O PT E a esquerda Indo para um segundo turno Mais uma vez Contra tudo E contra todos Contra Todo o poder De comunicação Da imprensa Tradicional Contra todo o ódio Residual Que vinha se alastrando Pelo país De maneira muito acelerada E conseguiu Produzir O Zé Dirceu Disse O Haddad Caiu em pé Então Você significa Essa derrota Você reconhece A derrota Dá o exemplo Mais uma vez Da tua estatura Democrática E aí você Empareda O vencedor Que não sabe Por que está ali Não sabe O que aconteceu Não anotou A placa Do caminhão Ele não está sabendo De nada Queridos Que vocês Escaras pardas Que estão assistindo Aqui a live do Conte Vamos ver aqui Se tem algum comentário Que eu passar ali Ó Jorge Teutônio Nordeste Terra de Cabra Macho Lampião e Maria Bonita Não levamos desaforo Para casa Tabata Amaral Deu uma aula O ministro do Bozo Marcos Godoy Marcola Está falando aqui E eu ia falar Disso realmente A Tabata Amaral Foi uma coisa Sensacional Que ela fez Foi De uma delicadeza E de uma contundência Ela mostrou Para o Ricardo Vélez Rodrigues Não sei se vocês viram Mas a Tabata Amaral Falou assim Olha É uma vergonha Até o ministro Que não sabe Absolutamente nada Do ministério Mais complexo Da república Que tem que perguntar Para o secretário Tudo que tem que responder Ela se sentiu Envergonhada E denunciou isso E muitas outras coisas Ali Numa 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 Estava tendo Uma plenária Em Brasília Com o ministro Vélez Rodrigues Da Educação Quer dizer É uma vergonha Muito grande O ministro Ficava lá Ouvindo a Tabata Assim Mas ele nem Estava entendendo nada Não estava entendendo O que estava acontecendo Esse governo É o governo Do cachorro Que caiu Do caminhão De mudança E foi atropelado E não anotou A placa Do caminhão De mudança Esse é o governo Do bolsonarismo Ninguém sabe Do que está acontecendo Quais são as questões Da população brasileira Hoje tem uma notícia Muito importante A Tabata Amaral Então Vou deixar aqui Um coração gigantesco Para ela Porque Incrível Porque é muito jovem E a gente vê Que quando jovens Tomam a palavra No Brasil Eles Se sobressaem Eu dei aula Para adolescentes Sei como é que é isso É uma inteligência Absolutamente singular Eles são muito melhores Do que nós Eu digo isso para vocês Sem medo de errar Mas de longe Certo? São muito melhores Do que nós Eles estão muito mais Proficientes para discutir Questão de gênero Racismo Consciência política Tudo que você imaginar A própria história Eles conhecem mais história Do que a minha geração De 40 anos É impressionante É impressionante Porque de uma certa maneira Essa geração De 40 30, 40, 50 anos Ela emburreceu muito Com muito preconceito Muita novela Da Globo Na cabeça Muita notícia De banca de jornal De veja na cabeça A pessoa se prejudica Cognitivamente Por isso que Por isso que o Nordeste Dá esse show Porque ali Você tem uma certa Limitação Dos meios de comunicação Não é tanto Que nem aqui no Sudeste Que rola o dinheiro solto Aqui no Eixo Rio São Paulo Então o que acontece Eles têm muito mais clareza Muito mais capacidade De codificar Questões de ordem política Isso é brutal É brutal Eu não tenho a menor dúvida Disso Que a riqueza A riqueza no Brasil A riqueza do Eixo Rio São Paulo Produz idiotas Ela não produz Um segmento Mais amplo E mais bem informado É exatamente o contrário O Brasil tem essa disfunção É a riqueza Que produz imbecilidade E a pobreza Por sua vez Produz Consciência E produz Generosidade E produz Solidariedade Eu acho que Tá pra ser escrito Tá pra ser escrito ainda Um tratado Sobre o Brasil Das seguintes condições De entender Como esse é um pouco Um país avacalhado Um pouco ao contrário Muito sofisticado No sentido das suas Tô rouco Tô doente Você vê que é uma doação Do Conde pra vocês O cara doente Com gripe Todo detonado Vai lá e faz a live Ainda todo rouco Todo estrupiado Agora eu vou até o fim Tem que tomar mais um pouco De água aqui Da licença Mas a questão do que o dinheiro Produz no Brasil O dinheiro acumulado Na elite Na classe média Ele acentua Esses traços Grotescos De Sadismo Dessa classe média Que gosta de pisar Na empregada doméstica Que gosta de pisar No motorista de táxi Que gosta de pisar Em lugar som Em tudo que for Trabalhador Honesto No Brasil Eles segregam Eles estigmatizam E é uma coisa impressionante O que que produz Todo esse protocolo de ódio É o dinheiro É o dinheiro que eles têm A garantia que eles têm De não ter de se preocupar Com o poder público Eles não têm de se preocupar Com a aposentadoria Porque até porque Eles têm privilégios Também nesse sistema Se eles forem Por exemplo Do Ministério Público Eles vão ter Aposentadoria integral Se eles forem Funcionários públicos Desses concursados Carreiristas Eles vão ter Não vão se preocupar com isso Se forem profissionais liberais Eles vão reclamar Vão sonegar imposto A vida inteira E também não vão se preocupar Com essa questão Da aposentadoria Que é muito importante agora Porque é uma questão Humanitária Agora a CNBB A notícia importante Que eu ia dar pra vocês É o seguinte A CNBB Que é a Confederação Nacional Dos Bispos do Brasil Que representa a Igreja Católica Ela já tinha se manifestado Antes contra a reforma Da Previdência E agora soltou uma nota Um pouco mais Um pouco mais Tonificada Contra a reforma Da Previdência Porque Se essa reforma For aprovada Com o teto de gastos Que foi aprovado No governo Temer Você vai ter Totalmente O dilaceramento Do que sobrou De sociedade aqui no Brasil E vai impactar Muito fortemente As igrejas Vai impactar O Leonardo Atucho Falou isso Num Bom Dia Vai impactar o dízimo Vai impactar Tudo que você imaginar Porque as igrejas Sabem Os padres Sabem Os operadores Os agentes Da religião Legítimos Que estão aí Espalhados pelo Brasil Sabem que A sua O seu funcionamento Depende do povo Pobre Trabalhador Não é a classe média Que banca As igrejas católicas Desculpa As igrejas evangélicas Católicas Tem uma outra estrutura Mas veja É o povo trabalhador Pobre Que vai sofrer Com a fama da previdência E todo mundo sabe disso Então agora Eles começaram a se mexer Acho que um pouco tarde Acho que um pouco tarde A igreja católica Tinha de se manifestar Inclusive por Lula livre Acho que importantíssimo Acho que Nós tínhamos de exercer Uma pressão também Não só uma pressão Assim Errática Para o mundo Mas pressões Direcionadas Eu entendo Que segmentos Da igreja Devem pedir Por Lula livre Porque isso Representa A nossa Possibilidade De democracia Isso está evidente Para Tantos segmentos Que não tem rabo preso Que são independentes Do Ministério Público Nós tivemos aí Juristas Indo visitar o Lula E emprestando O apoio Para o Lula Nós temos aí Grande Grande Para a sociedade brasileira Os comitês espalhados Pelo Brasil inteiro Por Lula livre E daqui a pouco Vai completar um ano E essa data Vai ser muito poderosa O pessoal está falando Dessa data Sabe por que eles estão falando Da data Do golpe de 64 O Bolsonaro está enchendo o saco Para comemorar A data de 64 Porque eles estão com medo Eles estão com medo De um ano Da prisão do Lula E do impacto Que isso tem Junto à população Brasileira Trabalhadora Eles estão com medo Disso Sabem Já sabem Que o governo Você pode achar Até o Pessoal do governo Burrão Mas tem a ABI Que é a agência De inteligência Que estava na mão Daquele Aquele Aquele Esqueci o nome Daquele militar lá Filho de torturador E tudo Que estava bem mal A situação Do governo Temer Você tem agência E eles Evidentemente Que eles estão sabendo O que está acontecendo No Brasil Nos termos De movimentação Pela campanha Lula livre Nesse ano De comemoração Não Nesse ano De Lamentação De um ano Da Da prisão Do Lula Política Então isso tem Um impacto Muito grande E é por isso Que eles querem Produzir Esse factóide Em cima Das comemorações Do Desculpa Do golpe De 64 Da data Do golpe Criminoso Assassino De 64 Que Estarreceu Grande parte Da sociedade Brasileira Que não acreditou Que o Bolsonaro Inclusive ele pode ser Processado por isso É mais um argumento Para ele sofrer Impeachment Quer dizer Para o Bolsonaro Sofrer impeachment Querido Se o Rodrigo Maia Quiser O processo de impeachment Começa hoje Tipo o Bolsonaro Porque ele quebrou Decoro Ele violou Essa questão Da comemoração Do 64 Já foi interpelado Por isso É uma situação Gravíssima Os próprios militares Ficaram estarecidos Com esse tipo De iniciativa Do presidente Do Bolsonaro Então Bom Para variar O Kond Digrediu E não falou Muitas coisas Que estavam aqui No meu roteiro A gente já está chegando No final da live Deixa eu ver se eu leio Alguma coisa aqui Vou finalizar Acho que uma coisa importante Deixa eu pegar Selecionar Selecionar uma coisa importante Aqui Que foi destaque Hoje nas notícias Muita coisa aconteceu Vou ter que deixar isso Para a próxima live Acho que o movimento O movimento da Glaze Hoffman Me agradou bastante Ela emparedou também Bolsonaro e Mourão E trouxe À tona Um grande problema Da nossa sociedade Brasileira Dos últimos Das últimas décadas Que é A síndrome de vice A cultura do golpe Nós temos a cultura Do estupro E nós temos A cultura do golpe Que é Sempre que não dá certo Sempre que um presidente Não faz o que o mercado quer Por exemplo Bolsonaro não está fazendo O que o mercado quer Quer aprovar a reforma Da previdência Não está fazendo Não porque ele não quer Porque ele não tem competência Para isso E aí já vem logo A ideia genial Que é Tira ele E põe O Mourão no lugar A Glaze Hoffman Fez um texto Muito contundente Sobre isso Acho que vai ter impacto Em Brasília Esse texto dela Eu disse isso Na super live de hoje E acho que assim As cartas estão Cada vez mais na mesa Nós temos de ficar muito atentos Movimentos muito sutis Que estão acontecendo Por exemplo O relator da reforma Da previdência Vai ser do PSL Puta erro Incrível O governo está errando Furiosamente Você pega um cara Do partido do governo Para ser relator Isso é péssimo Isso não condiz Com a lógica De consertação partidária De uma comissão De constituição de justiça E da própria lógica Da Câmara O bolsonarismo Quer romper Com essa lógica Da Câmara Mas não está conseguindo Teve de recuar O Maia cresceu Tende a crescer Mais ainda E nós vamos ver Esse embate Se acentuar Pelos próximos dias Eu quero deixar Um beijo muito grande Para todos vocês aqui Valeu Valeu a presença Amanhã Eu vou entrevistar A grande atriz brasileira Lucélia Santos No meu canal No Youtube Às 17 horas Vai ser Eu vou conversei Com a Lucélia Santos Hoje ela é linda Eu sou fã da Lucélia Desde sempre Ela é uma das maiores atrizes Da nossa história E ela também Ela é amiga do Lula Ela é uma pessoa Atuante Politicamente Muito talentosa Uma cidadã Ela anda de ônibus Ela é genial A Lucélia Santos Então A gente vai ter Esse papo Às 5 horas da tarde Às 11 horas Eu vou conversar Com o meu amigo Querido Rogério Ani Tablian No Giro das 11 E nós teremos aí Pela manhã Toda a edição Todo frenesi Da notícia Da home Do 247 A home De notícias Mais quente do Brasil Mais democrática Mais independente Mais de 200 colunistas O dobro da Folha de São Paulo Para vocês E a gente vai trabalhar bastante Para fazer Um trabalho muito bom amanhã E para defender A nossa Querida Democracia Beijo